Os empresários até já estão otimistas com o futuro da economia, mas a retomada efetiva passa por uma série de fatores. Entre eles está a redução do custo dos financiamentos, que depende da queda nos juros. Ainda não foi dessa vez que o Banco Central diminuiu a taxa básica. Ela permanece em 14,25% ao ano, o patamar mais alto em uma década. A gente pode até não perceber, só que a Selic impacta diretamente não apenas o setor produtivo, mas também a nossa vida. A taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central, é usada como referência para aplicações financeiras, como a poupança, por exemplo. Também interfere em transações feitas com cheque especial, cartão de crédito, financiamento e empréstimos pessoais. A taxa de juros nada mais é do que a cobrança para um aluguel do dinheiro. Então, se você vai alugar dinheiro no mercado, existem preços diferentes para esse aluguel. Hoje, certamente é muito mais barato alugar dinheiro via um empréstimo pessoal do que via cartão de crédito ou cheque especial. A Selic afeta principalmente o consumo. Quando está alta, fica mais caro fazer compras parceladas. Esta loja de eletrodomésticos da capital opera com crediário próprio, o tradicional carnê. Através desta forma de pagamento, uma geladeira como esta, que custa à vista R$ 1.299, no prazo sai por R$ 1.589, ou seja, quase R$ 300 a mais. Juros que acabam retraindo as vendas. Quando sobe a taxa de juros, principalmente agora, com essa crise política que teve no país, existe uma queda, justamente porque os juros aumentam. Em particular, nesse período de crise, as empresas fazem promoções, por vezes no cartão ou no crediário, sem juros. Mas, normalmente, tem uma taxa de juros que é em relação ao preço à vista, né? Quando a taxa de juros fica alta ou ela sobe, a gente diminui o estímulo a compras a prazo. Então, dentro das lojas, o que se sente é uma redução das vendas. Porque somente aqueles indivíduos que compram à vista têm tendência a permanecer comprando ali. Porque uma parte daquelas pessoas que compram à prazo vão se sentir desestimulada. É, não tem jeito. Quem quer pagar menos e fugir do temido juro, tem que economizar para comprar à vista. É o que está fazendo esse casal, que pretende levar um refrigerador. A gente quer se livrar do juro. A gente quer pagar à vista, vai ficar livre de nada, de tudo, né? A taxa Selic é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central.